Viçosa Notícias, apoio Fisque Web, faça sua matrícula em 3891-4880 Mobile Air Drive, conheça o novo aplicativo de mobilidade urbana de Viçosa Iagros, Instituto UFV de Seguridade Social Lembra do filho do vizinho? Ele cresceu e hoje é dono do próprio negócio aqui em Viçosa Todos os dias você vê ele passando com seu carro, levando a Ana para o trabalho Ajudando o Sr. João a ir na consulta, o rapaz não para Se você está desempregado e quer ter uma renda extra igual ao vizinho É só ir na Google Play e digitar Mobile Air Drive, tudo junto mesmo Depois é só instalar o aplicativo Mobile Air Drive Motorista com o bonequinho roxo Fazer o cadastro e pronto Você pode ter uma renda extra e ser um de nossos motoristas Mobile Air Drive, é gente divissosa Olá! Já pensou em fazer aulas no conforto da sua casa, com professores ao vivo 100% conectados a você e mais, se formar com um ano e meio de curso? Pois bem, estou aqui hoje para falar para vocês sobre a nova modalidade que a Fisque vem oferecendo Estamos levando até você a mesma eficiência da escola, porém no ambiente virtual Temos um material didático próprio, uma excelência comprovada há mais de 60 anos E a satisfação do aluno em aprender um novo idioma de forma prazerosa Estamos oferecendo 30% de desconto para as 20 primeiras matrículas E há, na semana do dia 20 de julho, os alunos que se interessarem nessa nova modalidade poderão fazer aulas experimentais Está esperando o quê? Vem mudar sua vida! Faça mais! Faça Fisque! Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Viçosa O Viçosa Notícias desta segunda-feira está entrando no ar Nessa edição você vai conferir Homem é morto na zona rural de Viçosa Readequação de CTI 2 do Hospital São João Batista para atender a Covid-19 foi inaugurada Essas e outras informações agora no Viçosa Notícias No último sábado, um homem foi encontrado morto nas proximidades do córrego do Marreco, na zona rural de Viçosa A PM foi acionada pelos moradores, que disseram que um homicídio havia ocorrido Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de um homem de 29 anos O irmão da vítima disse que eles estavam juntos bebendo em um bar Porém, o homem decidiu ir embora sozinho quando foi assassinado De acordo com a polícia, esse homem estava cumprindo prisão domiciliar Nenhum suspeito foi encontrado até o momento Aqui em Viçosa, o secretário de saúde Marcos Schittini conversou com a nossa equipe Explicou como está a atual situação da cidade em relação ao Minas Consciente O que ocorre? Viçosa fez a proposta de aderir ao Minas Consciente na onda Que em Viçosa se enquadrava perante o Estado Que na classificação nossa não é a mesma que o Estado coloca para a Manhã Sul E consequentemente continua Então, Viçosa mantém-se na resolução, na nota técnica 17 Que é aquela que não adere ao Minas Consciente Porém, ela regulamenta e normatiza de acordo com o cenário epidemiológico local O que é isso? Hoje, a situação de Viçosa com zero leitos ocupados no TI E com casos de projeção descendente Apesar de a gente ter um acúmulo 54 casos Mas simultaneamente a gente não tem os 33 casos planejados A gente ainda tem um controle epidemiológico efetivo Então não é o momento de fechar Mas é o momento que todos têm que fazer o isolamento social e distanciamento Apesar do Minas Consciente provocar o fechamento Recomendar Pelo cenário epidemiológico não é o momento O que seria agora necessário para efetivamente a gente manter a flexibilização de comércio Seria permanecer em isolamento social Permanecer no distanciamento social Então nós estamos em estado de alerta A região toda já tem casos confirmados e elevados Muriaé, Fonte Nova, Mariana Se isso vier a ocorrer aqui em Viçosa A gente vai fechar A recomendação da Secretaria de Saúde é passar para o prefeito Que seja feito o fechamento Aqui esses leitos não estão sendo utilizados pela cidade Outras cidades necessitando E vier a ocorrer um acúmulo de pacientes aqui Também medidas mais drásticas vão ter que ser tomadas? Sim, porque a gente está no cenário nacional De falta de insumos de anestesia Então não é simplesmente Viçosa então pode abrir tudo Não, pelo contrário Nós temos que manter o que está hoje funcionando Porque se houver necessidade de Manhã Sul, Ponte Nova, utilizar esses leitos Nós não podemos deixar as pessoas morrer Simplesmente porque não são da micro região de Viçosa Nós estamos em um sistema único de saúde Então se houver a necessidade eles vão utilizar E claro que o parâmetro do cálculo, da proposta, de todo o planejamento aqui É para a micro região O atendimento prioritário é micro E o atendimento secundário é macro Nessa terça-feira o tempo fica parcialmente nublado Com névoa úmida pela manhã Nas cidades da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e região metropolitana Pode chover nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha E nas demais regiões do estado, céu claro é parcialmente nublado Em Viçosa, tempo nublado e frio durante todo o dia As temperaturas registram mínima de 9 e a máxima não passa dos 26 graus Em Porto Firme, tempo também nublado e temperaturas entre 15 e 23 graus Em Teixeiras, a mínima fica em 14 graus E em Coimbra, a máxima não passa dos 22 O campus da UFV é um local bastante frequentado Principalmente aos finais de semana Para lazer ou prática esportiva Por isso, a Fiscalização Municipal realizou no último domingo Uma ação de conscientização aos frequentadores do campus Estamos aqui, neste domingo, na Universidade Federal de Viçosa Dia 28 de junho Realizando uma ação em parceria com a Vigilância Sanitária Propon Segurança da Universidade Federal de Viçosa E fiscalização para o cumprimento da Lei 2816-2020 Que rege o uso de máscaras em espaço público A UFV, por pertencer ao município de Viçosa A gente vai realizar essa ação aqui no campus Que, posteriormente, vai circular em todos os bairros da cidade Essa ação compreende, na abordagem da população A conscientização sobre a importância do uso de máscaras Então, além da notificação que a gente chega e faz Que autua a pessoa que não está usando a máscara A gente faz um trabalho de orientação também Conversa, de mostrar como funciona o uso da máscara E a importância do uso da máscara A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e Esportes Por meio do Departamento de Cultura E do Conselho Municipal de Política Cultural Está realizando o cadastro de artistas, trabalhadores culturais E espaços culturais de Viçosa O objetivo é realizar uma leitura efetiva dos fazedores de cultura Do município de Viçosa O cadastro vai possibilitar o reconhecimento e a quantificação Dos artistas de todos os segmentos culturais Servindo de base para a construção de políticas públicas De cultura com mais eficiência e mais participação Na última sexta-feira, o Hospital São João Batista Realizou uma cerimônia simbólica para poder inaugurar a readequação do CTI-2 do hospital O hospital fez uma adequação total do Centro de Tratamento Intensivo 2 Para atender casos do coronavírus aqui em Viçosa É um CTI que já vem sendo usado, já tem uns dois meses Que ele já recebeu o paciente, já vem funcionando Então é um marco realmente, uma atividade, um CTI Que é uma estrutura que o hospital já tinha, uma estrutura física que o hospital já tinha Alguns equipamentos que o hospital já possuía Felizmente, né? Quer dizer, nós temos hoje 10 leitos de CTI disponíveis Tem mais 39 leitos de clínica médica disponível E os leitos de CTI nossos estão todos vazios, felizmente Houve uma reforma completa da unidade E além dos equipamentos para tratamento do Covid-19 Uma sala de isolamento também foi montada Durante a cerimônia, prefeito e secretário de saúde Foram homenageados pela equipe do hospital O município de Viçosa sempre se antecipou Sempre assumiu esse protagonismo Envolvendo a Universidade Federal de Viçosa Com uma grande parceira, uma grande aliada E nós estamos aqui hoje nesse momento É um momento festivo de entrega para a sociedade Todos esses equipamentos já prontos para funcionamento E é um momento em que eu estou feliz de estar entregando para a sociedade Mais esse equipamento, porém, não querendo que ninguém venha utilizá-lo nesse momento Que seja um legado para a nossa sociedade Pós-pandemia Uma benção também foi concedida à unidade Que agora está pronta para receber pacientes O diretor do hospital afirma que a readequação só foi possível graças à ajuda de doações Algumas doações e assim A participação do município de Viçosa na doação de equipamentos de como respiradores Foram, assim, esses equipamentos foram fundamentais Para que nós pudéssemos hoje Dar essa segurança para a população de Viçosa Essa edição do Viçosa Notícias termina aqui Siga a TV Viçosa no Facebook para conferir nossas reportagens veiculadas aqui do boletim Mas se quiser rever essa e outras edições completas Acesse youtube.com.br O Viçosa Notícias volta amanhã Tchau 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 Tchau